Música Fala mitológicos, belezeira de Oplayer na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal de notícias do REC Xbox One, e se liga mitológico, se você curte jogos de graça, esse vídeo é pra você, porque nós selecionamos aqui um jogo que tá de graça no Free Play Days, que eu acho que você já deve imaginar, tem dois jogos grátis pra sempre no seu Xbox One, um que vai ter o seu lançamento definitivo esse mês de janeiro, e vai trazer muitas novidades bacanas, e também tem um jogo grátis pra sempre no seu Xbox One, que tá recebendo também novidade, tá imperdível aí pra você que tem o seu Xbox One, e pra você que tem PC, eu tenho que trazer essa novidade pra vocês, porque é muito importante, e é uma coisa meio que imperdível mitológico, tem três jogos, aliás, três jogões de graça pra sempre pra você baixar, você que tem o seu PCzão aí, tem três jogos de graça pra sempre pra você baixar, e não custa nada, é bem rápido e simples pra você pegar esses três jogos. Então, como nós temos aí uma oportunidade imperdível pra PC, eu achei que fosse meio que oportuno trazer pra vocês aqui, pra galera também do Xbox, beleza? Que vocês curtirem também, comenta aqui embaixo se vocês querem esse tipo de informação no canal. Beleza, mitológico? Então, bora conferir os três jogos aí que estão grátis no seu Xbox One, e também, vamos conferir esses três jogaços que estão de graça pra você baixar de graça pra sempre no PC. Beleza? Bora conferir. Bom, mitológicos, então bora começando aqui com os jogos que estão de graça no seu Xbox One. Começando aqui por Dirt Rally 2.0, que ele está no Freeplay 10. A partir de hoje, dia 2 de janeiro, até o dia 5 de janeiro, domingão, meia-noite, você tem Dirt Rally 2.0 pra você jogar. Eu sei que ele já tá no Game Pass, mas pra quem não assina, tá aí uma oportunidade de você aproveitar e jogar Dirt Rally 2.0. Pra quem curte um bom simulador de rally, principalmente pra quem gosta dos jogos de corrida da Cold Masters, é uma excelente opção pra você. E agora vamos falar aqui de um jogo grátis pra sempre, principalmente pra criançada aí, se você tem o seu filhão, ou então, de repente, se você gosta, tem novidade em Roblox. É isso aí mesmo. Tem agora um novo modo do jogo que se chama Silent Assassin, ou então Assassino Silencioso. É praticamente uma brincadeira de gato e rato. Uma equipe vai fugir, tentar se esconder, e a outra equipe vai atrás pra tentar eliminar cada jogador. Portanto, se você tem Roblox no seu Xbox One, o modo já está disponível pra você jogar. E vamos falar aqui de um jogo que tá grátis pra sempre no Xbox One, porém ele está na sua versão Game Preview, ele não está na sua versão definitiva. Vai ter a sua versão definitiva de lançamento este mês de janeiro. Tô falando de Darwin Project. O game aí tá na sua versão Game Preview, não tem muitos jogadores, não fez lá aquele sucesso no Xbox One, mas parece que a coisa vai mudar com essa versão definitiva que vai ser lançada. E parece que a versão de lançamento vai ter integração com a Mixer e também com a Twitch. O pessoal que estiver assistindo as partidas poderão interagir e também interferir, ou ajudar também na progressão do jogo. Olha só que interessante, mitológico. Portanto, ao que tudo indica, parece que essa versão de lançamento de Darwin Project pode dar a volta por cima no Xbox One. Nós estaremos aqui pra avisar você quando ela for lançada. Bom, mitológicos, e vamos aqui ao momento de utilidade pública. Vamos falar aqui de jogos grátis pra PC. Eu tive que falar essa notícia, porque é uma oportunidade única pra você que tem o seu PCzão aí na sua casa. Tem três jogos grátis pra sempre, aliás, três jogaços pra você baixar. E não é qualquer jogo não. Você tem aí Darksiders War Mastered Edition, você tem também Darksiders 2 Definitive Edition, e você tem também, sabe qual jogo? Steep. É isso aí mesmo, aquele jogo de snowboard da Ubisoft. São três jogos grátis e de graça, mitológico, até injeção na testa. Portanto, se você tem o seu PC, eu tô deixando o link aqui embaixo pra você entrar na Epic Games Store. É só você fazer o cadastro, não paga nada, é bem simples. E daí, corre baixar esses três games. Aliás, eles ficam num período limitado, hein? Eles ficam num período pra você baixar até o dia 9 de janeiro, a uma hora da tarde. Então, baixe logo eles. Baixou? É seu de graça pra sempre. É uma oportunidade imperdível. Beleza, mitológico? Essa foi mais uma dica do seu Mais Xbox. Eu espero que você tenha curtido. Comenta aqui embaixo se você joga ou vai jogar algum desses jogos grátis do Xbox One e se você vai baixar algum desses três jogos que estão de graça pra sempre pra PC. Fique em paz, felicidade sempre. Falou!